Hoje eu vou ensinar a fazer esse laço duro. Então, o que vamos utilizar? Esse molde encontra no Google, pesquisa lá, molde para laço duro. Vai sair lá o molde, vários moldes. Tem esse assim, que vamos fazer esse lacinho. Para cá e para cá, aí vai virar o laço. Então, você passa para a folha sulfite e depois passa ou para a garrafa pet ou compra na loja de artesanato, que vende essas coisas para artesanato. Vamos utilizar a manta de strass ou até mesmo a pérola. Tiara, pode pôr na tiarinha ou na faixa de meia, que é super simples também de fazer. Para a bebezinha. Então, primeiro vou franzir a meia. Essa meia também encontra em casa de artesanato. Aqui eu estou usando 30 centímetros de meia. Uma franzir. Uma franzir. Franzindo todinha a ela. Fazendo esse processo. Se você não souber, se for... Tive nove anos, né? Porque às vezes você quer fazer também, pede para a mamãe. Está ensinando. Que nem eu souber, né? Ó. Franzida. Aqui vamos dar um pontinho. Um nozinho, né? Pronto. Agora vem com a fita de cetim. Do lado de dentro, aqui, onde vai a cabeça da bebê, coloca a fita. Assim. Do lado de dentro, onde vai a cabecinha. Aí vai ficar desse jeito, ó. Aqui é onde vai a cabeça da bebê. E aqui é onde vai o laço. Então, agora eu vou ensinar o laço. Voltei. Então, aqui vamos começar a fazer o laço. Precidado o tecido. Peguei esse de bolinha. Peço de joaninha. O molde. Por aqui. Vou vir com pinhinho de cola quente. Aqui. Aqui. E aqui. Agora vem com tecido. Vou pôr aqui. Depois os pinguinhos. Estica bem. Você mede primeiro antes de fazer isso, né? Tanto que você vai usar de tecido pra cobrir. Né? Então, tinha a medida já. Cortei o tamanho do tecido. Certinho. Agora, venha com cola todinha aqui, ó. Fora, fora. Vocês podem estar usando essa cola também, ó. Não quer mexer com cola quente? Pode usar essa daqui. Cola líquida. Mas... Mas... Demora um pouquinho mais. Não tanto, mas demora pra secar. Leva mais tempo. Vou passar cola. Vou passar cola. Vou passar cola. Um tecido. Eu não gosto quando cola tá acabando. Fecha. Feito isso. Feito isso. No excesso. Pronto. As pontinhas, ó. A pontinha tá aqui. Pode cortar. Até onde tá o... O plástico. Do outro lado, ó. Também. Pronto. Agora, eu passo cola na pontinha. Finalizar aqui. Fica uma pontinha. O outro lado também. Pronto. Pronto. Ficou assim. Desse jeito. Então, agora... Vou ver onde aqui é o meio, ó. O meio. Vou vim com essa ponta até o meio. O meio de setinho pra não ficar feio, ó. A outra ponta. O meio. Vai ficar assim. Então, vamos lá. Segura no meio. Coloca a primeira pontinha. Segura no tempo. Outro lado. Segura no tempo também. Coloca a segunda. Fiquei com a cola quente mais rápido, né? A outra tive que ficar segurando mais tempo. Mais cola também, né? A gente ficou. Coloca o lado. Coloca o lado. Vamos utilizar... A... Um pedaço de fita de setinho. Você acha que é bonito? Fino. Ou um pouco mais larga. Ó. Vai ficar assim. Deixa eu ver a cor. E mostro. Utilize um pouquinho. Opa. Outro lado. Outro lado. Coloca a ponta. Colou. Agora vem... Mas você ajeita o laço, né? Pra ficar bonitinho, franzidinho. Pra não colocar pra dentro, só bonitinho. Coloca assim. Aperta. Segura aqui. Segura aqui. E passa a fita. Ó. 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 Próximo. Colocam. Colocam. Tá feito o laço. Agora, corto o pedaço de strass pra pôr aqui. Eu uso assim, ó. Um, dois, três, quatro e três fileirinhas. Opa, cortei um a menos. Deixa eu ver. Ah, não, tá certo. Quatro. E cola aqui. Aí, pra não ficar muito grosso, eu posso usar essa cola níquida. Ou a pérola. Prefiro os trances. Pronto. Tá feito o laço. Como eu fiz a meia branca, ó, aí, só colar na meia. Pode ser preta, vermelha, usar as cores que tem no laço. Como eu fiz a rosinha, vou colar a rosinha na meia branca. Vou levar um pouquinho de cola. E cola. Tá pronto. Pode vender, ou usar na sua bebê. Olha que lindo. E isso que a gente acabou de fazer. Ficou assim? Lindo, né? Ou pode até mesmo usar na tiarinha. Essa tiarinha eu já comprei encapada. Comprei ela encapada. Então, pode comprar nas cores que você quiser. Pode estar colocando aqui. Colando também um pouquinho de cola quente. E cola. Então, é isso. Até o próximo vídeo. Próximo vídeo eu vou ensinar essa florzinha. Com fita de cetim também. Muito simples de fazer. Tem essa forma de fazer. Vários quadradinhos. E tem essa outra forma de fazer também. Essas duas formas. Então, até o próximo vídeo. Obrigada. Quem gostou, clica em curtir. Quem não gostou, clica em curtir negativo. Ou comente. Segue meu canal. Pra tá recebendo os vídeos que eu for fazendo. Um beijo. Muito obrigada. Até o próximo.